A paz de Cristo e o amor de Maria esteja aí sempre contigo, com sua família. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia aqui no canal Parábolas de Fé. Seja muito bem-vindo você que está conhecendo, acessando pela primeira vez aqui o canal. Bem-vindo, bem-vinda e já te convido a se inscrever e ativar o sininho. Curta este vídeo, deixe um joinha e também comente, deixe o seu amém, seus pedidos de oração. Você interagindo desta maneira aqui no YouTube, o YouTube indica este vídeo para mais pessoas. Ele entende que é um bom conteúdo para ele compartilhar. Por isso, contamos aí com a sua ajuda, curtindo, se inscrevendo no canal e deixando seu comentário. Deus abençoe e salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também as leituras. A primeira leitura é a leitura do livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 2 a 6. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, de fronte da montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou-o do alto da montanha e disse, Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel, Vistes o que fiz aos egípcios? E como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim? Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para a minha porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo noventa e nove. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor a terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos Seu povo e Seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. A segunda leitura de hoje é a leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 11. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do Seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Ainda mais nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já, desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor, graças a Deus. E você gostou aqui do vídeo? Espero que este vídeo tenha te trazido muita paz, muito amor de Deus ao seu coração, à sua vida, ao seu dia a dia, e que a Palavra de Deus possa sempre ir nos moldando, nos modificando, nos convertendo diariamente. Obrigado pelo carinho. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha, um like, o seu comentário, o seu amém e se inscreva aqui no canal. Aqui na tela aparece o logo do canal, você clica e se inscreve e no outro lado, uma sugestão de vídeo para você curtir um outro conteúdo aqui do canal Parábolas de Fé. Deus abençoe.